Otávio, no Monchasta, Califórnia, ocorrem vários fenômenos com os Ultras. Será possível o Bilufo estar lá ao mesmo tempo? Você já esteve lá? Não, Fernanda, eu ainda não fui no Monchasta, eu tenho amigos que foram lá, vários amigos que já foram, falam de vários fenômenos que acontecem lá, não só de Ultras, mas de naves, de incêndios que param na beirada da montanha, de vários treinamentos de militares ao redor que identificam coisas estranhas. A questão de se o Bilufo está lá ao mesmo tempo, o Bilufo é um ser dimensional de altíssima frequência, ele pode estar onde ele quiser, na verdade, eu diria até que ele nem precisa estar, é como se ele estivesse para todo lado, então, qualquer um de nós ali, ele está vendo o que está acontecendo, quando eu converso com ele em qualquer coisa, que eu pergunto, ele sabe exatamente. Por exemplo, eu estava fazendo um trabalho das frequências sonoras, aquele que eu comecei a soltar no canal, quando eu cheguei para falar do que eu estava fazendo, ele já sabia exatamente o que eu estava fazendo, e ele já foi dando algumas dicas até aí, falando o que poderia ser ajustado. Então, é uma percepção do todo, é uma visão diferente. Quando parece que ele apareceu aqui, por exemplo, está conversando comigo aqui, naquele momento, ele se fez presente ali para mim, mas não significa que ele não esteja observando outros lugares, e sabendo o que está acontecendo para todo lado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.